Música Gente, eu estou na doença, eu fiz essa brincadeira começando agora, justamente, porque o showroom dele está lotado, lotado de carro zero, a Doi Motors, ela não é uma concessionária, ela é de uma marca só, ela é de uma marca só, ela é de uma marca só, ela é de uma credibilidade, de uma concessionária, de uma concessionária, ou mais, né, porque você está conseguindo algo inédito, né. Não significa ter mais credibilidade, não significa ter mais credibilidade, não significa ter tanta credibilidade, não é, mas eu exagero, o programa é meu que eu posso falar ou não? A bola é dela, né, a bola é dela, né, mas você sabe que você tem a frente de um grupo de concessionária, porque se trabalha dentro de uma concessionária, você tem aquela porta, aquele volume de calça, com aqueles modelos específicos, e com aqueles modelos específicos. Aí chega um cliente querendo uma cor diferente, uma entrega de cor diferente, e a concessionária não tem para entregar. Ela vai encomendar esse carro e vai levar um tempo muito mais expandido que o carro de chumas. E nós não dependemos dessa compra, nós não dependemos dessa compra específica. Tem uma variedade, tem parceria com diversas outras concessionárias, a gente faz uma entrega direta dos montadores, mas a gente faz uma entrega, a gente não faz nenhuma graça, já documentada. O carro colocado aqui por plataforma em três dias no máximo. Gente, ele estava me explicando, o carro realmente receita aqui, em dois dias, por toda essa credibilidade, é muito rápido para ele. Por toda essa credibilidade, é anos à frente de uma concessionária, não só anos à frente de uma concessionária, essa entrega, mas a credibilidade que ele já começou com a Doin, essa entrega, se ele está com um showroom. Isso quer dizer que saíram, já venderam os outros, e deu lugar a esses, porque a procura está grande. Isso é muito bom a gente falar nesse momento, Cris, porque a gente sabe de toda a gravidade, realmente, que estamos vivendo, mas que o mundo não parou. Quando eu venho fazer essas matérias de verdade, para mim, isso é vida. É muito mais do que eu mostrar um empreendedor e uma empresa funcionando no meio de uma pandemia. Para mim, isso é vida, e é isso que devemos passar para vocês. A vida continua, todos nós queremos viver, e de uma forma que a gente merece viver. Não é só a próspera, e isso é muito bom, Cris, não é só, eu não estou aqui hoje, não estou mostrando os estados de vida, e eu estou mostrando para vocês vida, e eu estou mostrando para vocês vida, e eu fico muito emocionada de mostrar isso. A gente sabe que há alguns setores que estão sofrendo mais, naturalmente, mas o dinheiro, ele está no mercado, ele está só passando de uma mão para outra, então, realmente, fica uma palavra de otimismo, as coisas estão acontecendo, principalmente para o carro, a gente sabe que alguns outros setores vão demorar um pouquinho mais, mas quando voltar, a gente chama de demanda reprimida, a realidade é que todo mundo vão mal, e todo mundo aí que se prepara de um... Eu acredito nisso, e a gente se quer entender muito, né? Agora, vamos para a mão, vamos para a mão, 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 para a mão. Lembra, esse reneguei... É um modelo novo, né? Então, a gente vai fazer agora, uma tráfrica de zero da loja, está esperando o momento. Ah, eu vim aqui e já falou, sai carro vendido. Ah, eu vim aqui e já falou, sai carro vendido. Você vai ter um modelo novo, ponto, você demora mais 10 milionaire. Hoje eu tenho seis carros, um de zero, que você vê, entregue, se preparo, para o carro e o carro, onde hoje é um HB20. Está descendo mais dois carros de novo, para a gente, uma x3, uma x1 e um HB20. Fica essa reflexão, porque se estão me fazendo alguém, talvez chegue, não se esteja fazendo a gravação. Mas, veja, fica essa reflexão, porque estamos vendendo também carros zero entregando um carro zero. Porque se ele está vendendo, na verdade, eu arrisco que ele esteja vendendo para todos os clientes. E se ele está vendendo, na verdade, eu falo que ele esteja vendendo para todos os clientes. A gente tem o maior respeito de uma experiência, porque ele sabe que estamos investindo com a Mônica e com todo o capital. E eles tratam a gente com maior respeito, eles têm o maior cuidado, sabe que estamos investindo com o capital. É um patrimônio que estamos investindo com o capital. É um patrimônio que estamos investindo com o capital. Ele tem o maior cuidado com o nosso dinheiro. É um patrimônio que estamos investindo com o capital. É um patrimônio que estamos investindo com o capital. É um patrimônio que estamos investindo com o capital. É um patrimônio que estamos investindo com o capital. E eles compram o carro também. Então, se você quer vender o carro, ele está tudo o carro zero. Ali tem o carro, o carro seis de novo. Não, ele está comendo. É uma empresa de câmera. Você está falando que o carro está comendo. Está comendo. Não, ele está comendo. Está falando que o carro está cheio, você não fala que não precisa vender. Não, ele quer comprar também é isso. Não é qual de carro. E você vê isso que está dentro do padrão do E. Mas eles já vão arrumar tudo vazio, eles vão avaliar da melhor maneira de vocês o mercado. E é lógico, o ponto que o show vem tá cheio, mas eles já falam que tá tudo vazio. Isso aqui, ó, gente, é tudo zero. E aí, eu vou mostrar depois detalhado pra vocês, detalhadamente, é tudo semi-novo. E também é uma possibilidade das pessoas também que não querem comprar o carro velho, não podem comprar o carro velho ainda, no semi-novo, com a maior garantia do padrão do IT. Sem dúvida nenhuma, Ré, não são só carros premiums, a gente começa a ter uma qualidade, a gente começa a ter uma qualidade de alta qualidade. A gente tá aqui no quarto andar do The Blue, eles têm um show, que é o showroom deles, eles têm a loja ali embaixo, no show, primeiro, se quiser mais, vai sempre na cidade. A gente tá aqui no quarto andar do The Blue, eles têm um show, que é o showroom deles, eles têm a loja ali embaixo, no shopping mesmo. Se quiser mais, pra gente conversar com a sala comercial, o escritório lá em cima, porque eles estão preparados mesmo e esperando que vocês vão viver esse momento, passar por esse momento. Tá? Vem aqui conversar com o Cri, com a Anônio e todas as pessoas, porque eles estão preparados mesmo e esperando que vocês vão viver esse momento, passar por esse momento. Tchau! 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 O nosso intuito é justamente a gente passar por essa escola da vida. E aí, essa que vem com a minha convidada foi a psicóloga na DETER, que eu já conheço há muito tempo. No primeiro ano da faculdade a gente fez junto, a gente tem um pouco a mesma história, a gente tem gravidão separando. Ela se formou antes. Mas a psicologia está nas nossas coisas, mas a psicologia está nas nossas coisas. Mas ela é psicóloga, só fiz a psicóloga, só fiz a psicóloga diferente. Porque eu não aderço, porque eu não existo. E a Ana vem acompanhando há muito tempo, ela faz um trabalho lindo, com empresas, com escolas, com empresas, com escolas, na educação. E aí eu quis trazer para esse momento, a gente está vivendo uma transformação planetária, uma nova era. Fazer a travessia como ela chamou, junto na natureza foi especial. Ana, vou te falar que eu estou emocionada até agora, vou te falar que eu estou emocionada até agora, com a profundidade que a gente alcançou aqui. Quando a gente faz um trabalho desse grupo, que é incomparável, a potência que você emerge desse grupo, é incomparável com o que a gente faz. É incomparável com o que a gente faz no trabalho minimalista do consultório. Não é que uma coisa elimine a outra, absolutamente. Não é que uma coisa elimine a outra, absolutamente. Mas essa, a força do grupo, a força do grupo, a força do grupo, a força que a gente coloca aqui, num grupo comprometido, num grupo seguro, num grupo comprometido. Não vai sair nada daqui, então isso dá uma abertura e uma alegria de você viver as tuas profundidades, as tuas maiores dores. É emocionante, isso fica reverberando até... 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 Isso, tudo foi como foi, mas aqui está feito, como eu quero fazer essa travessia, como eu quero fazer essa travessia, essa tônica de encontro, esse tema que eu resolvi batizar, essa tônica de encontro, esse tema que eu resolvi batizar, serve justamente para essa situação, não existe nada igual, então janeiro a gente deixou, o isolamento começou em março, mas janeiro, quando mudou, o isolamento começou em março, mas janeiro já começou, esse ano eu passei o ano novo, meu filho em Sidney, vem com aqueles fogos, que é o primeiro, eu brinquei, esse ano eu passei o ano novo, meu filho em Sidney, vem com aqueles fogos, que são os primeiros que eu estava só mudando, eu só mudando de era, mudei de era, então pensa assim, na travessia que você vai fazer de hoje, mudei de era, então pensa assim, na travessia que você vai levar para frente, o que significa o que funciona, o que é legal, o que dá certo, o que você vai levar para frente, o que significa o que funciona, o que é legal, o que dá certo, só que não é fácil, não é um botãozinho que a gente desliga, e fala agora para com isso, então a gente precisa olhar profundamente, não é um botãozinho que a gente desliga, e fala agora para com isso, porque a gente precisa olhar profundamente essas travas que a gente tem, as intimidades que a gente tem, os medos que a gente tem, são muito parecidos, os seres humanos são muito parecidos, e isso traz uma imandade, e a Ana, ela tem toda essa expertise profissional, e a Ana, ela tem toda essa expertise profissional, para a felicidade, sete passos para você sair, não sei o que, ela é, 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 ela é. A gente vê quando uma pessoa inteligente, a pessoa é comprometida com o trabalho, quando respeitar, né, então isso é sensacional, não invadir, e você aprender, eu sou a favor de você aprender pela natureza, é abraçar um mundo na montanha, uma casa de pedra, uma casa confortável, um amor gostoso, a ideia de vir pelo mato, faz parte do pertencimento, de coisas boas, de uma casa de cedra, uma casa confortável, de quando você está ligado, tudo faz parte do amor, de coisas boas, de não escassez, de prosperidade, de quando você está ligado ao corpo, da amorosidade, de imunidade, significar o amor, da compaixão, a comida deliciosa, imunidade, fala a demonidade, a gente tá falando muito da imunidade, a gente tá falando muito da imunidade, ela vem com a gente, e ela prepara a comida, a comida, a comida, a comida, a comida, os nossos dias, o café da manhã, toda a diferença, ela vem com a gente, e ela prepara a кровa, os nossos dias, a gente tá precisando nesse momento também, e na natureza e na sua exceção da Giovanna que faz o trabalho de imunidade, né Renata a gente também está falando do nosso lado mental como é que você ativa a sua natureza e na sua exceção e na sua saúde e quando a gente fala de imunidade, né Renata a gente também está falando do nosso lado mental como é que você ativa o seu cérebro para que você consiga manter a sua saúde o que você não merece, não vai adiantar nada mesmo porque tudo que a gente coloca como verdade é um aparato de qualidade mas na sua cabeça você acha que isso não vai adiantar o que você não merece porque algumas travas acontecem se eu faço tudo certo como verdade, acontece porque tudo que você pesquisar como é que a gente está pensando sobre as coisas porque algumas travas acontecem se eu faço tudo certo e a vergonha também tudo isso você tem que estar congruente e é o que faz esse grupo, né que é isso e a autodicção mas assim, é o que você está em casa e a vergonha também como é que você está em casa no confinamento o que você está fazendo eu tenho que faço isso a um ano só e eu tenho que falar desse grupo que é isso e a autodicção que as minhas trazem e indicam, e é muito gostoso, como um amigo cumpria, é uma projeção de presente de um amigo, e amigas que já tem carnê, que já tem carnê da igreja, que já tá na terceira, né? Esse é o verdadeiro palmo da felicidade, hein? É lindo, carnê da felicidade, recebendo de presente, de um amigo, e amigas que já tem carnê, né? As amigas que já tem carnê da igreja, que já tá na terceira, né? Esse é um verdadeiro palmo da felicidade, hein? Feliz, é um carnê da felicidade, meu irmão. Então isso é muito, muito delicioso, parceiros meus, amigas de anos, de 20 anos, que cinegrafistas, virou cinegrafista, é essa honra ter você aqui comigo, que reencontro delicioso nosso. Fiquem ligados, que temos que ver o que vocês vão conhecer, essas pessoas também, aqui hoje. Presente do Universo, em frente da Rê, quando ela me convidou, eu tava numa situação bem angustiante, e a imersão foi um preso de acesso, me fez me olhar com mais carinho. Quando ela me convidou, eu tava numa situação bem angustiante, mas vai ser mais leve, e eu vou deixar pro dia ainda melhor. Esse processo me fez com mais leveza, com mais carinho, com mais amor por mim. Eu sei que não vai ser fácil, e aceitação, colocar tudo em prática. Eu não sei se em palavras a gente consegue descrever o que a gente viveu aqui. E eu vou deixar pro dia ainda melhor, com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais amor por mim. E aceitação, eu não sei se em palavras a gente consegue descrever o que a gente viveu aqui. Meu coração sai daqui nesses três dias, transbordando amor, assim, curida por essa natureza, por esse lugar, pelas pessoas que estavam aqui. Foi sensacional. Reconecta, é a minha primeira vez, nunca tinha feito, apesar de fazer terapia profissional há muitos anos. Mas eu não imaginei qualquer tipo de dinâmica, situações, de vivência, e a imersão trouxe pra mim, me fez acessar sentimentos, informações que funcionavam, mas eu não imaginei qualquer tipo de dinâmica, de situações, de vivência, e a imersão trouxe pra mim, me fez acessar aquilo que eu precisava olhar, informações que estavam no inconsciente. Eu pensei é isso mesmo, se a vida me trouxe isso, e que fizeram todos esses sentimentos aqui nessa imersão, porque a vida tem me mostrado através de pessoas, de fatos, um caminho daquilo que eu precisava apoiar. E aqui, eu pensei é isso mesmo, se a vida me trouxe isso, e eu associei esses sentimentos aqui nessa imersão, porque de fato, é o momento de olhar pra isso. Então, essa é a minha terceira imersão com a Renata, cada imersão é uma experiência nova, e eu acho que essa foi a mais profunda, assim, essa foi a mais transformada, onde a gente realmente foi me amando, foi sensacional, a Renata Brinca, que eu sou... E com muita fé de que tudo vai ficar bem, então, essa é a minha terceira imersão com a Renata, cada imersão é uma experiência nova, eu acho que essa foi a mais, porque eu adoro, e as meninas aqui pra mim, foi realmente uma experiência muito, muito boa, foi sensacional, a Renata Brinca, que eu sou, já, uma coisa assim, inesperada, porque... É cliente, mas eu já sou participante de carteirinha, porque eu adoro, e as meninas aqui pra lá, foi também uma experiência muito, muito boa, é sensacional. A imersão foi, assim, bem complicada, e lá, junto com a Renata, foi assim, uma imersão no amor, foi isso que eu senti, ela tinha me falado, é, foi com muito carinho, com muito amor, com muitas pessoas, é um lugar que separam, maravilhoso, é uma comida incrível, foi maravilhosa, foi bem complicada, e lá, junto com a Renata, foi assim, uma imersão no amor, mas foi isso que eu senti, ela tinha me falado, foi exatamente isso que eu senti, foi com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, é um lugar maravilhoso pra você, é incrível, é uma coisa maravilhosa, né, que a gente passa no nosso dia, e a gente não se percebe um pouco mais, então foi isso que eu comecei a aprender lá, foi uma coisa muito especial também, tudo com muito amor, e eu acho que todos nós merecemos passar por essa experiência, que a gente passa no nosso dia a dia, uma correria, uma loucura, e a gente não se percebe, então foi isso que eu comecei a aprender lá, foi uma coisa muito especial pra mim, tudo com muito amor, e eu acho que todos nós merecemos passar por essa experiência, é isso. Tchau, 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 tchau.